Moça, me espere amanhã, levo meu coração, pronto pra te entregar. Moça, moça eu te prometo, eu me viro do abenço, só pra te abraçar. Moça, sei que já não é pura, meu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, moça, dobre as mangas do tempo, jogue teus sentimentos, todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento, todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Morrer de amor, de amor me perder. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Morrer de amor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro. Morrer de amor, de amor me perder. Amém. 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 Amém.